Agora, dessa vez, eu perdi as estribeiras mesmo, de verdade. Tô pagando 150 reais por mês. Sério? É, por uma conexão de 10 megas, que na verdade não funciona tão bem assim. Na minha casa não acontece nada disso. A gente tem esse mesmo pacote, a gente paga uns 100 reais, mas a internet funciona super bem. Agora, a minha amiga, que mora na Espanha, que ela paga mais ou menos uns 30 euros por uma internet que tem 20 megas. Ah, e outro dia eu li uma reportagem exatamente sobre isso no jornal. Falava sobre separação digital. Acho que é a diferença entre os países desenvolvidos, os países em desenvolvimento, a proporção de pessoas com acesso à conexão. Mas é exatamente por isso que a gente devia, tipo, lutar pela universalização da internet. Todo mundo devia ter acesso, com a mesma qualidade e velocidade. A internet pode ajudar a fortalecer direitos humanos essenciais, como, por exemplo, o direito à comunicação. Peraí, vai, direitos humanos, por favor, de onde você tirou essa? Em primeiro lugar, é exclusão digital, não separação. Isso quer dizer que, para cada 100 habitantes, 69 estão conectados à internet nos países desenvolvidos, e apenas 21 nos países em desenvolvimento. As outras pessoas não estão apenas excluídas da internet. Elas estão excluídas da criação, do compartilhamento e de toda a interação que a rede possibilita. E por que a internet é tão mais cara nos países em desenvolvimento? Por quê? Porque eu ia justamente falar sobre isso. Existe uma hierarquia entre as redes que definem a internet. E os preços são definidos arbitrariamente a cada etapa. Funciona assim, os usuários pagam aos provedores de serviço de internet, que pagam a um monopólio de empresas nacionais de telecomunicações, que pagam para empresas internacionais, que operam troncos de telecomunicações ainda maiores, que compõem o backbone internacional. O preço da conexão é fixado em cadeia. Dependendo do que cobra, o tronco de telecomunicações no topo dessa cadeia. Mas é a falta de acordos internacionais que faz com que as empresas no topo dessa cadeia manipulem ou controlem os preços dos serviços. Além disso, existe uma outra questão totalmente nacional. Como os nossos governos fazem pouco para garantir a universalização do acesso, os nossos provedores de serviço de internet concentram seus serviços em áreas metropolitanas, onde o lucro é garantido. Porque tanto nos países em desenvolvimento quanto nos desenvolvidos, 75% das pessoas não recebem a velocidade contratada. Soa familiar? E que horário vai acontecer? Sexta-feira? Assim? Gostaria de fazer peimar? Peimar eu consigo com a família. E quatrozinhas? Três e meia. Tchau, tchau.